Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbal, vamos para mais uma aula aqui de Revit Interiores e o assunto de hoje são sobre materiais. Eu quero explicar algumas coisinhas aqui para vocês que ficam interessantes na hora que você está trabalhando aí com a paginação de materiais de interiores, tá? Vou dar umas dicas aqui e aí vocês, fica a seu critério, como que você aplica, enfim. Nós vamos aplicar um porcelanato nessa parede, tá? E eu quero explicar para vocês algumas coisas antes da gente colocar um porcelanato. Vamos ser bem simples e objetivo e tu vai aplicar no projeto a partir de agora, tá? Nós vamos vir aqui em Modificar, aqui em Geometria, nessa parte aqui, nós vamos clicar aqui no Dividir Face, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar e vou selecionar a parede, né? Fica um pouquinho complicado, porque aparentemente não aparece nenhum lugar aqui da silhueta para a gente aplicar a parede. Vamos tentar achar aqui um lugar. Se você não conseguir, oculta a vista e oculta alguma coisa aí que pega a parede. Pegou a parede, né? Aí é o seguinte, nós vamos pegar isso aqui e nós vamos delimitar tudo onde vai ser colocado o porcelanato, tá? Então é bem importante que você cuide a altura aqui na laje, abaixo e no forro, tá? Então, ó, eu dividi isso aqui e vai ficar somente um material focado, tá bom? Beleza? Ok, essa é a primeira coisa, né? Você até pode voltar lá e deixar a laje aqui no Exibir Elementos, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, tá? Eu posso vir aqui, deixa eu pausar aqui. Eu posso vir aqui, ó, e pegar qualquer porcelanato, né? Porcelanato Eliane e tal. E aí eu posso aplicar o material. Vamos pegar aqui qualquer coisa que tiver aqui. Mas vamos especificar alguma coisa, né? Vamos especificar alguma coisa certinho. Por que que é importante? Ó, a gente já delimitou e aqui a gente pode pegar, não vou pegar um tão grande, né? Vamos pegar aqui um 60 por nível, já é grande, né? 60 por 1,20 na minha opinião. Ó, tem uns porcelanatos gigantes aqui, umas pedras bem grandes. Provavelmente de piso, né? Vou pausar aqui um pouquinho. Ó lá, pessoal, nós temos os marmorizados aqui. Vou pegar aqui um pouquinho mais pra baixo. Vou pegar aqui, ó, que vai aparecer aqui um 90 por 90, tá? É, é que é uma página, eu vou confessar pra vocês que é uma página pesada, né? Tem muita amostra. Vale a pena utilizar, não tô fazendo propaganda, tá? Então tá. Olha só, tá vendo a amostra aqui? Tá vendo o formato aqui? O que que eu vou fazer, ó? Vou botar aqui, ó, JPG, tá? Vou baixar, vocês tão vendo aqui que eu tô baixando, tá? E eu quero mostrar aqui pra vocês como que eu aplico, ó. Vem em Gerenciar, Materiais. Fica aqui, Materiais. E aí eu vou vir aqui, ó, em Criar Novo Material. E vou colocar aqui, ó, Porcelanato Eliane. Tem algum nome lá? Fóssil. Fóssil. Lembra um fóssil mesmo. Então, eu vou utilizar a aparência de renderização. Eu marco aqui nos gráficos isso, pras três. Vou pegar aqui, marcar o modelo aqui. Vou botar aqui o 90 por 90. Beleza? Ó. Pessoal, é muito importante você fazer isso aqui, tá? Modelo por modelo. E fazer dessa forma. Vai por mim, tá? Então, aqui em aparência, olha só. Eu vou vir aqui em configurações de renderização, certo? E aí eu vou colocar aqui o seguinte. Aqui, ó, vou vir em nenhuma imagem selecionada. Vou pegar aquela que eu baixei. Provavelmente ela vai estar nos downloads, né? Então, vamos ver aqui, ó. Downloads. Olha lá. Coloca isso aqui sempre numa pasta que você não vai mexer. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mudar um pouco, ó. Vou mostrar pra vocês uma forma mais eficaz de fazer esse material. Eu vou vir em azulejos, tá? Nós vamos deixar aqui um por um, tá? Vai por mim. Sempre deixa um por um aqui. Vem aqui, ó. Na aparência do azulejo, ao invés de cor, você pega imagem, tá? Vou aplicar. Vai abrir a aba dos materiais. Já aplica 90 por 90, tá? Então, ó. O material já tá ok. Sem variação de esmaecimento, tá? Sem variação nenhuma de esmaecimento. Aqui no reboco, é o reboco que vai ser utilizado. Eu vou botar um cinzinha bem claro. Um cordinha, tá? No número de corda. Eu vou botar aqui, ó. Uns milímetros de junta, tá bom? Pra ficar bem leve, certo? E aí, é importante aqui também ter ponto 90 aqui no dimensionamento, tá? Por causa que a lajota é uma coisa... A lajota, a cerâmica é uma coisa. E aí, a dimensão aqui é outra, tá? Então, tem que estar as duas alinhadas iguais. Vamos ver? Então, aqui, ó. Vou concluir e vou aplicar. Aí, eu vou vir aqui lá e modificar, ó. Do ladinho de face, ó. Nós temos o comando de pintura. Então, é só pesquisar aqui, ó. Fossil, ó. Eu vou aplicar aqui, tá? Qual que é o cuidado que vocês têm que ter aqui, ó. Tá vendo que já deu a divisão das pedras? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que tá certinho, ó. Viu como funcionou o material? Só que quando você tá fazendo... Quando você tá em execução, né? Quando você tá desenvolvendo um projeto. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou dar o comando de alinhar, ó. Comando AL. E eu vou alinhar sempre essa colocação, tá? E nesse caso, eu te aconselho a colocar aqui nesse canto. Que é o canto visível. Isso aqui fica atrás da porta, tá? Então, olha lá no realista, ó. A colocação do rejunte da pedra já tá planejada. Tá bom? Isso aqui é bem importante, tá? Uma coisa que eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Quando você vai renderizar, tá? O material, ó. É legal você fazer isso aqui, ó. Aplicar, ó. Brilho, tá? Que é uma coisa bacana. Coloca a qualidade de produção. E aqui, ó. Adiciona reflexibilidade, ó. E coloca bem baixinho aqui. Um 11, um 6 aqui. No direto, no oblíquo. Porque isso aqui vai deixar o material, olha lá. Tá vendo? Vai deixar ele com essa reflexão do porcelanato polido. Tá bom, galera? Essa é a dica de hoje. Espero que vocês apliquem nos projetos aí. Porque eu tenho certeza que isso vai te trazer resultados bem bacanas. Nos seus projetos. Certo? Gente, se você gostou do vídeo, dá um likezinho aqui no vídeo, tá bom? Dá um likezinho aqui no vídeo que fortalece sempre o canal, compartilha com seus amigos, blá, blá, blá. Toda aquela história, né? Que sempre fortalece o canal, se inscreve aqui no canal, blá, blá, blá. Tudo isso aí, tá bom? Então, galera, é o seguinte. Se inscreve aí mesmo, dá uma força, compartilha com seus amigos, tá? Que isso ajuda a fortalecer. Esse aqui é o grupo de Facebook Revit Interiores Brasil. Se você tá no Facebook e pode participar, o que eu peço sempre é você somente abordar assuntos de Revit na área de interiores aqui, tá? A única coisa aqui que eu peço. Aqui é a página Filipe Timbal Arquitetura, então você vai acompanhar aqui execuções nossas, imagens, eu falando aqui, blá, 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 tá? Pessoal, acompanha aqui também que é a nossa página profissional, tá? Aqui tá o Revit no Instagram, então blocos de Revit, mais de 1.685 seguidores. Olha que legal! Olha quanto post aqui bacana aí pra você acompanhar. E você acompanhar aulas aqui, práticas, pra você estudar Revit, tá? E aqui também tem o meu Instagram, Arquiteto Felipe. Esse sou Joe. Beleza? Beleza? Isso aí, isso aí, isso aí. Seguinte, galera, esse aqui é o pacote número 1 de biblioteca. São mais de 3 mil blocos e tem reviews completos aqui no canal falando sobre essas famílias, tá? Você pode adquirir aí. E também tem o Famílias Revit, que são mais de 600 blocos pra vocês, tá bom? Tem aqui também reviews completos no canal e tem o pacote número 3 aqui de humanização de interiores também, que vocês podem adquirir. Tem alguns reviews falando aí no canal sobre essas famílias, tá bom? Live, review, enfim. Tu encontra aí bem fácil pra adquirir esse material. Também tem o curso completo de interiores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que são mais de 40 aulas. São 12 horas de aula. super práticos pra vocês aplicarem nos projetos de interiores. Tá bom, galera? Então, eu quero agradecer vocês pela participação sempre. É muito bom estar aqui trocando uma ideia com vocês, sempre fazendo aulas e criando conteúdo pra vocês bacana, tá? Estude, faça o passo a passo, aplique nos seus projetos. Eu tenho certeza que os projetos vão ficar mais técnicos, mais realistas e vai fazer a diferença, tá? Dá um like aqui no vídeo se você gostou. E se você não gostou, comenta aí o porquê, tá bom? Um abração, gente. Tchau, tchau.